A hipnose é um tema tão fascinante quanto polêmico. Ela existe desde que existe ser humano. A minha definição, hipnose, é comunicação. Hipnose, para mim, é toda comunicação que altera comportamento. Nessa palestra que eu vou apresentar aqui em Fortaleza, no dia 9 de outubro, eu vou explicar os conceitos, vou explicar cientificamente a hipnose, e vou fazer demonstrações na prática de como ela pode ser útil na sua vida, e se você trabalha com terapias, na vida dos seus pacientes. A hipnose é extremamente útil e funcional. Controle de dor, melhora do sono, autoestima, eliminação de medos e fobias, controle de ansiedade e muito mais. Se você está em Fortaleza ou na região, segunda-feira, dia 9 de outubro, 7h30 da noite, palestra gratuita. Basta que você traga 2kg de alimento não perecível, que a gente vai doar para pessoas que precisam mais do que eu, mais do que você. É uma troca. Informação de qualidade, em troca de 2kg de alimento. Segunda-feira, 9 de outubro, 7h30 da noite. Venha conhecer os benefícios práticos da hipnose, e entenda como ela pode revolucionar positivamente a sua vida. Ela mudou a minha. Ela mudou a vida de mais de 15 mil pessoas, as quais eu já dei cursos em todo o Brasil e mais 5 países. 6 países de 3 continentes. A hipnose está aqui. A hipnose para mim é um lance de pele. Está tatuada aqui. Está para sempre marcado na minha pele. Porque ela realmente foi a mais fantástica ferramenta que eu utilizei para mudar o meu modo de pensar, para controlar algumas dessas disfunções que eu comentei aqui e para instalar novos hábitos e comportamentos. É isso mesmo. A hipnose ajuda você a minimizar aquilo que você não quer mais, parar com coisas e acrescentar coisas. Você quer ter mais ânimo, disposição, melhorar a memória, criatividade, autoestima? Quer ter vontade de fazer academia, de ler? A hipnose está aí. E o mais legal que eu acho é que a hipnose é grátis. Mesmo quando você faz um curso, quando você compra um livro, você paga uma vez só e usa ela para sempre. Ela acaba ficando gratuita. É até por isso que ela é muito mal vista nos meios acadêmicos e etc. Porque ela não rende para indústrias. Ora, se com a hipnose você consegue modular e controlar a dor, a pessoa não precisa tomar analgésico em alguns casos. Nada é para... Presta atenção, presta atenção. Nada funciona para todo mundo. Tá? A hipnose é maravilhosa. Existem centenas de milhares de estudos comprovando a eficácia. Os mais altos escalões de cientistas e tudo mais. A hipnose, para você ter uma ideia, a hipnose é aceita pelos conselhos federais aqui no Brasil. De psicologia, de medicina, de odontologia, de enfermagem, de terapia ocupacional. A área da saúde reconhece o quanto a hipnose é fantástica e útil. Muita gente fala mal até porque não conhece. A oportunidade de você conhecer a hipnose, ver como é que ela funciona e eventualmente passar pela experiência de ser hipnotizado por mim ali na prática ao vivo. Segunda-feira, 9 de outubro, 7h30 da noite aqui em Fortaleza. Quer participar? Clique em algum lugar, algum lugar abaixo desse vídeo aqui, tem um botãozinho para você se inscrever. Lembra? Basta 2kg de alimento para a gente doar para quem precisa. Então, você adquire conhecimento e ajuda quem precisa. Nos vemos lá. Segunda-noite. Shinoaznavia. Hasta.